Música Participou da entrega do relatório final da CPI do falso voluntariado a relatora da CPI, vereadora Fernanda Garcia. Vereadora Fernanda Garcia, com essa entrega do relatório final, qual a conclusão? Bom, a conclusão é que realmente nunca existiu uma voluntária, acho que é importante que todos os trabalhos que foram realizados nesses 90 dias de ação da CPI, trouxe vários elementos em relação a voluntariada que ela nunca existiu. Uma vez que nós temos aí a denúncia da De Gentil, que é uma empresa que teria, estaria pagando o valor de 11 mil reais por mês, essa ex-voluntária, a ex-assessora Tatiana Ipoz. Acho que esses elementos são importantes porque todos serão juntados aos autos, né? E nós vamos encaminhar diretamente ao Ministério Público. E esses documentos serão aí elementos para que o promotor venha abrir ou não o inquérito civil. Nosso relatório final também contribui na casa com a comissão processante que tem, que é de cassação, né? Que tem uma comissão investigando o prefeito José Crespo, acho que a maioria que está em casa acompanhando. que nós temos várias denúncias aí que a nossa cidade de Sorocaba está parada, sem nenhuma ação do prefeito. Então, como nós já temos essa comissão processante que investiga o prefeito também na Câmara, esse relatório pode contribuir aí com as investigações, porque nós já estamos adiantados, né? Nós já temos vários elementos de improbidade do prefeito, colocando essa ex-assessora Tatiana Ipoz como funcionária, né? Com termo de voluntária. Então, isso traz aí uma ilegalidade no serviço dele, enquanto prefeito, chefe do executivo, trazendo uma irregularidade, agindo contra a lei. Então, acho que todos esses elementos, eles são importantes para aprofundar, né? As discussões nessa casa e também contribuir com as investigações que há, tanto na Polícia Civil, no GAECO, né? Então, todas as informações são importantes. Agora, vamos aguardar aí as investigações que estão acontecendo, que o relatório pode contribuir para que a gente tenha um desfecho realmente satisfatório para a população soracabana. Muito obrigado, vereadora. Anderson Santos para o Câmara Informa. Não, 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 não